Nos últimos dias, o Atlético demonstrou interesse na contratação do centroavante uruguaio Cavani, de 33 anos. Sem clube deste que deixou o PSG em 1º de julho, o jogador também é alvo do Grêmio. O Atlético ofereceu 14 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais por um contrato de 3 anos com o artilheiro. O pagamento seria feito pelo empresário Rubens Menin, dono da MRV e principal apoiador financeiro do clube. Fonte ouvida pela nossa reportagem garantiu que não há nenhuma chance de contratar o uruguaio. Maior artilheiro da história do PSG, com 200 gols em 301 partidas. Música Música Música